É inegável que o grande sonho, não só da temporada, mas do momento que o clube atlético paranaense vive, se chama Copa Libertadores da América. Já foi o grande sonho do Corinthians, o Corinthians foi lá e conquistou. Já foi o grande sonho do Palmeiras, o Palmeiras foi lá e conquistou. E eu acho que o Atlético tem que tratar essa competição verdadeiramente como uma obsessão. Tem que tratar essa competição com um sonho que é ser campeão da Libertadores vai mudar muito o Atlético de patamar, vai mudar muito o Atlético de nível de conversa. Porque eu acho que hoje você tem na América do Sul um grupo de times que foi campeão da Libertadores e esse grupo ele senta numa mesa. E você tem outros clubes que sonham com esse título, são projetos sólidos, que podem buscar essa conquista. São clubes que tem sua tradição internacional, que tem sua experiência, mas ainda não ganharam, que sonham estar nessa mesa. Que a partir do momento que eles estiverem nessa mesa, dos campeões, a conversa vai ser diferente. Eles vão ser tratados de outra forma, eles vão conseguir se impor de outra forma. E vai fazer muito bom, vai fazer muito bem pra autoestima desse torcedor que ganhar essa Libertadores. E eu vejo esse grupo, Del Valle, eu vejo esse grupo, querendo ou não, Fluminense, eu vejo esse grupo, o Atlético Paranaense. O Atlético, ele tá muito mais pra mesa dos campeões. O Atlético, ele hoje olha Palmeiras, ele olha Flamengo, ele olha River, ele olha Boca de igual pra igual. Mas pra gente chegar e sentar nessa mesa, e pra gente chegar e conversar com esses caras olho no olho, a gente precisa ganhar a Libertadores, e pra ganhar a Libertadores, passa claramente por uma vitória em Lima contra o Aliança. Time mais fraco do grupo, mas também é a principal chance do Atlético pontuar. É a principal chance do Atlético conseguir começar bem uma jornada em um grupo extremamente difícil. Eu acho que a gente precisa falar muito sobre a dificuldade do nosso grupo. É um grupo impossível? É um grupo que bota medo no Atlético? Não e não. Mas é um grupo extremamente difícil. E vai ser o primeiro grande jogo do Atlético na temporada. Vai ser o primeiro grande momento do Atlético na temporada. Vai ser a primeira grande partida do Atlético na temporada. Até agora, acho que a gente tem dois jogos mais chamativos. Que é a final do Campeonato Paranaense, que a gente disputou ontem, e o jogo contra o Curitiba, que é um time de Série A. Então, assim, é um desafio que vai ser muito interessante saber como o Atlético vai lidar. É um desafio que vai ser muito interessante saber como o Atlético vai se comportar. Se o Atlético vai sentir, se o Atlético não vai sentir. Então, esse jogo de Lima, ele tem uma importância gigante no grupo. E ele tem uma importância gigante pra temporada do Atlético. Eu acho que o Atlético, ele chega melhor preparado do que em outras edições de Libertadores. Eu acho que o Atlético, ele chega mais pronto. Eu acho que o processo de preparação do clube foi bem feito. Mas o Atlético vai ter que entrar nessa Libertadores, assim como no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, e se justificar. Agora é o grande desafio da temporada. Terminar esse Paranaense com o título, a preparação já passou. O Atlético precisa se justificar. Precisa mostrar a potência que é. Precisa mostrar que o grau de competitividade da temporada passada não passou. Que o clube que chegou na final da Libertadores e fez um excelente Campeonato Brasileiro, ele só melhorou. Ele só é mais completo. Ele só tem mais maneiras de jogar. É esse o grande desafio do Atlético no momento. E antes de ir pra Lima, você ter uma final que naturalmente te desgasta, porque final é algo muito desgastante. É natural que seja. O Atlético teve um jogo dificílimo contra o Cascavel. Não foi um jogo fácil. E não foi um jogo fácil porque o Atlético jogou mal. O Atlético jogou mal porque não foi um jogo fácil. E acho que a gente precisa formular bem a frase. Sabe? Porque não é o Atlético que tá em campo sozinho, rapaziada. Tinha um adversário muito organizado lá. Mas muito organizado mesmo. E o Cascavel sabia que era só a partir da organização que ele tinha ao longo de todo o campeonato que ele poderia chegar na final. e disputar de gol para igual para o Atlético. E foi isso que ele fez. Ele se apegou nessa organização. Ele se apegou nessa obediência tática. Ele se apegou nessa capacidade de competir. E fez um jogo extremamente equilibrado com o Atlético. O Atlético foi virar no último lance com o gol do Vitor Roque. Aí sim. Aí sim. Na individualidade. Ao longo do campeonato todo se falou muito que o Atlético ganhava os jogos na individualidade. Óbvio que a individualidade faz diferença. Mas eu acho que é a grande atuação que se destaca na individualidade. Mas eu acho que vai ser, na real, muito importante para o Atlético em uma semana que começa a Libertadores, em uma semana que começam esses testes, o clube atlético paranaense ser desafiado dessa maneira. O Atlético, ele foi desafiado. Em um jogo físico. Em um jogo de pouco espaço. Em um jogo contra time de bloco baixo. Em um jogo contra um time que contra-atacava bem. Em um jogo contra um time que ocupava muito bem as zonas do campo. Eu vou te falar, a real. Não vai me surpreender se a final do Paranaense for mais difícil que a estreia da Libertadores. Porque as dificuldades que o Cascavel conseguiu impor para o Atlético não são dificuldades comuns. São dificuldades de time bom. O Cascavel se mostrou uma equipe competitiva. O Cascavel se mostrou uma boa equipe. Mas o Atlético, assim como fez contra o Maringá, enfrentou uma boa equipe organizada, se defendendo bem. Maringá e Cascavel marcando de maneiras diferentes, jogando de maneiras diferentes. E o que o Atlético foi lá e fez? O Atlético superou essas equipes. O Atlético enfrentou essas equipes e mesmo com as dificuldades que eram claras nesses jogos, ele foi lá e venceu. Aí entra muito a questão da cultura do vencer. Aí entra muito a questão de, independente do contexto, você precisa estar mais perto da vitória do que da derrota. E a vitória, ela começa na preparação. E qual a preparação do Atlético? O Campeonato Paranaense. Então esse time, ele chega na Libertadores sabendo vencer jogos. Esse time chega na Libertadores com uma memória como é gostoso vencer jogos e jogos difíceis. Eu me sinto muito mais confiante e eu tô muito mais tranquilo pra entrar numa Libertadores sabendo que o Atlético teve dois jogos que sofreu bastante do que se tivesse várias goleadas. Eu vou falar uma frase pra vocês que o Abel Ferreira, ele falou recentemente. Acho que foi até na coletiva pro jogo do Água Santa. Mar Calmo não faz marinheiro bom. O Atlético precisou do Mar Calmo pra entender novas maneiras de se remar. Mas a partir do momento que essas maneiras elas foram assimiladas, ele precisava voltar pro mar agitado. Ele precisava voltar pras ondas. E são essas ondas que vão gerar instabilidade e são essas ondas que vão gerar dúvidas. mas o Atlético ele precisa de todos os jeitos vencer. E eu posso falar uma parada pra vocês. É um time que sabe vencer. Não vai ser fácil em Lima como não foi fácil em Cascavel como não foi fácil em Maringá. Mas a temporada ela não quer saber se é fácil. A temporada não quer saber se é acessível. Se você não aguenta irmão beleza. Se você não aguenta jogar contra time fechado beleza. Mas você não tá preparado pra ser protagonista. E ganhar desses times fechados e ganhar nesses contextos difíceis e ganhar nesses times que gerariam dificuldade pra qualquer clube de Série A e eu falo isso sem medo nenhum mostra que o Atlético ele tá pronto pra ser protagonista na temporada 2023. Com mais menos facilidade com mais tranquilidade em alguns jogos e menos em outros. Mas o Atlético ele tá pronto. Repito nem sempre vai ser fácil nem sempre vai se jogar bonito. E eu falo isso de campeonato paranense eu falo isso de Liga dos Campeões eu falo isso de campeonato espanhol pega campeão do Barcelona quantos jogos acima da média que o Barcelona encantou que o Barcelona dominou que o Barcelona passou o carro. pouquíssimos 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 então assim o próprio Bayern hoje líder do Alemão super time da Alemanha tem dificuldade os times estão mais próximos os times sabem os defeitos e as qualidades do Atlético e o Atlético vai precisar saber lidar com isso e posso te dar um spoiler o Atlético tá sabendo lidar com isso e aí